Se estiver gostando, eu pretendo continuar e terminar o projeto ferro nessa primeira fase, que é, aliás, até 35 milhões de toneladas. E essa vila aqui, ela está sob uma mina, né? Muito ferro tem aqui embaixo, ela vai desaparecer? Esse acampamento foi construído sobre essa área de jazida, mas não deve haver problema porque tem jazidas outras mais perto da ferrovia que dá para fazer lava para mais de 100 anos, então acho que é uma preocupação futura. E aí Fala a cidade, falaram que o Mozart é o dono da mina. Por que isso, Mozart? O dono da mina, o dono da mina é a Vale do Rio Doce, né? E a Vale do Rio Doce, todo funcionário dela se sente dono de parte da companhia. É lógico que a gente se sente como dono de parte da companhia. Mas isso deve significar mais pelo trabalho de coordenação da mineração que nós desenvolvemos aqui em Carajás. O que você faz exatamente? O nosso trabalho é coordenar toda a mineração, a extração de minério, que hoje nós estamos ainda na parte de desenvolvimento. Estamos extraindo algum minério para a produção na usina piloto, já para a produção desse ano de 85, mas num ritmo menor do que o previsto para 86. Esse ano nós devemos produzir em Carajás cerca de um milhão de toneladas. No próximo ano, 15 milhões. Sete meses antes de inaugurada a ferrovia Carajás, a Companhia Vale do Rio Doce deu início ao beneficiamento e estocagem do minério da serra, a razão de 80 mil toneladas por mês. Os testes feitos com o produto desta usina piloto permitiram grande redução dos investimentos, porque o minério, com 66% de pureza, dispensa várias operações de beneficiamento. Logo, foi possível observar que o cinderfit e o granulado teriam ótima aceitação no mercado. O ecologista Eduardo Porto coordena toda a atividade de proteção do ambiente na área do projeto. É possível harmonizar a mineração com a proteção da natureza? Eu acho que a Vale do Rio Doce está tentando harmonizar e diminuir o impacto que a mineração provocaria no meio ambiente. Há a possibilidade de se manejar bem essa barragem, conseguir resultados positivos com essa harmonia entre a natureza e a disposição dos rejeitos. O que nós esperamos é que o projeto que foi desenvolvido para a proteção do meio ambiente pela Vale do Rio Doce saia das nossas fronteiras e possa alcançar outras empresas e outros grandes projetos dentro da Amazônia. O que está sendo construído agora, que vai estar pronto no ano que vem? Todo o projeto, o projeto da mina, com a primeira fase de 15 milhões, vai ficar pronto até no final desse ano. Isso aí inclui um núcleo bidacional com 1.300 casas, com hospital, escola, clubes, toda a infraestrutura de um núcleo. Obrigado. Obrigado.